Agora vocês vão ver todas as salas de cartões aqui do Project Evo nesse mapa, depois da nova atualização, a nova versão aí do Project Evo, beleza? Se você é novo no jogo, não se preocupe, esse vídeo vai tirar todas as suas dúvidas. Bom, estamos aqui em Madeireira, tá? Aqui em Madeireira ela fica num quartinho, galera, bem no finalzinho mesmo aqui da ruína, na saída já. Você entra pra um lugar que quando você estiver saindo, fica nessa saída, tá bom? Então, lembrando que o cartão verde, na sala verde, o cartão você acha fora da sala, numa outra casinha bem parecida com a casa onde vai fazer o cartão, tá? Onde está a sala em si. Porém, a sala amarela, tá? Lembrando que são três tipos de sala. Então, são sala verde, depois a sala amarela e depois a mais avançada, que é a sala vermelha. Essa nova versão do Project Evo veio com algumas modificações, mas não se preocupe que neste vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então, vamos seguir viagem para a próxima sala verde. Lembrando, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu vou fazer o máximo de sala verde desse mapa pra mostrar pra vocês exatamente aonde estão as salas e também aonde estão os cartões. Bom, aqui, como vocês podem ver, tem aquela salinha ali que muita gente confunde, né? Achando que é ali que está a sala ou o cartão. Lembrando que algumas salas estão dentro aqui das casas, tá? Então, você tem que entrar dentro das casas aí nas ruínas pra você conseguir fazer a sala de cartão. Essa aqui já foi feita, ó. Acabei perdendo meu tempo de vindo aqui, né? Mas, pelo menos, eu mostrei pra vocês aí aonde que fica. Agora, eu vou mostrar pra vocês aonde que fica o cartão verde nesse local. Ó, tá vendo que ali tá a sala, né? Aquela salinha que eu acabei de sair dela. Tem essa casinha aqui, que muita gente pensa que é ali que tá o cartão. E tem aquela casinha que é exatamente igual à sala de cartão, aonde tá o cartão, né? E tem aquela outra casinha ali, ó. Vocês podem ver que as duas salas são iguais, tá? A casa aonde fica o cartão, ela é essa daqui, ó. Ela fica afastada do lado totalmente contrário aí. Praticamente fora da ruína, tá? Aonde fica guardado, então, o cartão verde. Você vai pegar ele aqui, ó. Tá vendo que ele tá aqui em cima da mesa? Então, é nessa salinha, tá? Tem muita gente que confunde, fica procurando, pensando que alguém já pegou o cartão. E, na verdade, ninguém pegou o cartão, tá? É porque você tá na casinha errada aí, na ruína errada, tá bom? Então, é sempre você marcar aí, sempre marca no mapa aonde é exatamente que tá essa casinha pra você sempre nascer no mapa e ser um dos primeiros aí a fazer a sala verde e logo depois a sala amarela. Estamos aqui agora em Retiro do Rio, tá? Aqui em Retiro do Rio também é sala verde. Lembrando que aqui é um pouquinho mais complicado, muita gente confunde também. Pra você pegar a sala, o cartãozinho verde, ó. Eu já peguei lá, acabei esquecendo de gravar pra vocês. Mas aquela janela lá, ó. Você tem que subir na casa e aí você vai sair pra fora da casa e vai entrar naquela janelinha aonde tá o cartão verde e vai pegar ele, tá? Pra fazer a sala, que eu só explodir esse treco aqui, né? Porque você passa ali perto e alguém sempre explode. E tem essa outra casa, igual a casa onde você pegou o cartão e essa outra casa aqui é onde você vai fazer a sala, tá bom? Lembrando que você vai ter que subir a escada aqui também. Espero que ninguém tenha feito aqui ainda. E assim como a outra sala, ó. O cartãozinho amarelo fica aqui em cima da mesa, tá? Então é sempre bom você juntar o máximo de cartão amarelo na sua base pra que depois, quando você tiver um pouquinho mais avançado, tiver uma arma, já tiver uma... É uma base já um pouco mais segura. Você já pode começar a sair armado aí da sua base, né, Platinovski? E começar a fazer sala de cartões amarelo, tá? E aí você não precisa mais ficar fazendo sala de cartão verde, ficar perdendo tempo ali, né? Porque a sala verde é muito fácil de fazer. Então muita gente fica marcando essas salas. A chance de você conseguir um cartão depois do início do servidor, a chance é bem menor, tá? Bom, agora vamos começar a fazer aqui a sala amarela, tá, Platinovski? Lembrando que aqui na sala amarela tem que tomar muito cuidado com esses snipers aí. Não precisa matar ele. Eu até aconselho vocês a não matar esse sniper, tá? Vou já explicar pra vocês o porquê, Platinovski. Mas, ó, esse sniper vai ficar me matando, vai acabar ficando ali, me atrapalhando fazer a sala de cartão. Ixi, meu Deus do céu. Eu já tomei, ó, buguei aqui. Já teletransportei pra trás. Mas esse não é problema, né? Tá bem bugado ali, tropa. Dessa vez eu vou ter que fazer porque ele tá bugado. Mas enfim, Platinovski, por que que eu falo pra vocês não fazer, não matar, então, não eliminar esses snipers ali? Ó o zumbi aqui. Eu vou até te fazer um teste aqui, porque o Platinovski falou que se você sair correndo, galera, e se abaixar na frente dele, ele não consegue te matar. E aí você consegue simplesmente fazer ele facilmente com o facão. Vou fazer o teste agora pra ver se funciona realmente. Bom, galera, dá pra você ficar abaixado na frente dele, sim. Só que não dá pra você fazer ele não, tropa. Ele te acerta sim, tá? Então o Platino acabou mentindo aí, né? Platin! Para de mentir pro alto, Platinovski. Vamos ali então fazer a sala de cartão, tá? Lembrando que você vai ter que subir essas escadas. Tem muito zumbi aqui dentro. Muito zumbi não, né? Muito guarda. E agora as inteligências deles estão um pouco mais aprimoradas, tá? Lembrando que tem dois buracos, ó. Tem aquele dali que você vai pegar a senha do gabinete pra você pegar o Ember. E tem esse outro aqui que você vai fazer a sala de cartão, tá bom? Aqui entrando nela já tem uma caixa. Muito fácil. Essas salas aí, esses buracos, tem muita gente que não sabe ainda, tá? Isso aí veio depois da atualização também. Beleza? Vamos fazer a salinha verde, quer dizer, amarela. Dentro da salinha amarela, ó. Em cima da mesinha, tá o cartãozinho vermelho, tá? Então aqui, esse cartãozinho vermelho, pra você fazer ele, você vai precisar de uma arma já um pouco mais avançada. Você vai precisar de itens mais avançados. Uma roupa de pelo menos estilo. Ou uma roupa de ferro. Ele provavelmente vai te atrapalhar bastante. Se você joga solo, não vai fazer a sala vermelha. Se você não tiver pelo menos uma K-47, um fuzil aí que seja forte, uma sniper com a mira 4X e uma roupa de pelo menos estilo, tá? Até uma roupa de coro dá, mas você precisa de pelo menos uma sniper e uma boa arma e um fuzil, uma M4 ou uma K-47, tá? Que vai te ajudar bastante, tropa. Eu vou fazer um vídeo específico, galera. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar também pra vocês, fazendo a sala vermelha. Porém, pra fazer a sala vermelha é bem específico, tá? Que você tenha equipamento bom, tropa. Que é um lugar bem perigoso mesmo. Então pra ir sozinho é bem complicado. Bom, eu vim aqui fazer a outra sala amarela, galera. Como vocês viram no mapa ali o nome do lugar. Só que tem o Platinum. Tem o Liberadano, com o 39. Oi, Platinum! Ih, meu jogo começou a travar tudo, tropa. Você vai morrer, Platinum. Não adianta, bem. Não adianta querer correr do alfa. Se correr o bicho pega. Se ficar o bicho... Liberadano, tomou chute. 25, liberadano, liberadano. Vou correr igual a bosta. Platinum, respeito o alfa, bem. Vou continuar o videozinho ali. Vou continuar fazendo a sala de cartão. Vou deixar ele aí com o loot dele, né? Vamos pra lá, vambora. Acelera. Opa, tá pra cá. Acelera, acelera. Vambora. Pode pegar seu loot aí, Platinum. Não vou pegar seu loot. Bom, voltei aqui, tropa. Pra fazer a salinha de cartão, então. Lembrando que eu tô aqui em cabo rastro, não sei das quantas ali, tá? Cabo. Tô aqui em cabo, tropa. Esse lugar também modificou completamente. Mudou 100%. Você vai entrar aqui, ó. Na primeira portinha você entra e tem uma escada. Você vai subir nessa escada aqui, tá bom? Subindo nessa escada, ó. Você vai pra fora, tá? Você vai sair pra fora aqui, totalmente fora de onde você entrou. Deixa eu entrar aqui. Vou sair por aqui mesmo, pela janela. Ah não, tem a portinha aqui, ó. Pronto. Saiu aqui pra fora, tem dois buracos também. A mesma coisa da outra sala amarela, tá? Tem essa escada, você sobe nela. Só que tem outro buraco que fica ali embaixo, tá bom? Eu vou primeiro subir nesse de cima, mostrar pra vocês. Depois eu mostro o outro ali. Aqui, se eu não me engano, é onde você faz a sala de cartão, tá? Tem aqueles negocinhos também que você tem que puxar ele, ó. Todos eles você tem que puxar, tá bom? Pra você pegar o item do gabinete. Tem a outra. Deixa eu mostrar o outro pra vocês aqui. Acho que ela fica pra baixo. Ela fica do lado de lá. Eu vou subir aqui na parte de cima e fica melhor pra mostrar pra vocês. Tá pra cá? Ah não, tá pro outro lado. É, tá lá na parte de baixo antes de subir na escada. Pro outro lado aqui, ó lá, ó. E lá, tropa. Acho que eu vou até fazer essa daqui primeiro. Depois eu volto aqui e faço outro. É, vamos fazer isso. Vamos lá fazer essa aqui primeiro. Depois eu subo a escada lá e faço o outro buraco lá. Esse aqui é pra pegar o gabinete, ó. A outra é pra pegar a sala de cartão, né? Tem que cuidar de ver se não tem nenhum guardinha aqui dentro. Porque se tiver, na hora que você pular, ele já te mata. Pronto, faltava só isso daqui pra poder ativar. Toda ativada, é só esperar agora um minutinho. E já volto com vocês. Bom, faltando um segundo já, tropa. Abriu. Tá aí então o nosso Amber. Opa, lutezinho bom até, viu? Dá pra fazer um fuzilzinho já, bem top. Eita, caramba. E agora pra sair, Pratinovus? Como é que faz pra sair agora? Vou dar um tirinho nele aqui, só pra espantar ele. Mas pode ser que ele me mate bem aqui, né? Bom, eu tenho cama ali também. Depois eu nasço aqui e volto. E aí ele vai conseguir me acertar. Mas eu vou voltar ali. Show. Bom, galera, consegui voltar aqui agora. Acabei morrendo, na verdade. Só que eu tinha a cama colocada, a cama. Então não teve perigo, né? Fazendo aqui agora, então, a sala de cartão amarela. Mais um cartãozinho vermelho aí pra gente, tá? Cartão vermelho também. É bom que você, pra fazer essa sala de cartão vermelho, leve pelo menos umas 5 camas, tá, Pratinovus? Leva bastante cama. E outra. Primeiro você mata todos os zumbis, pra depois você ir com o lute. Ó, em cima da cadeira fica o outro cartãozinho aqui, tá? A cadeira bem escura, né? Não dá pra você enxergar direito. Mas ali você sabe que o cartão tá ali em cima. Fazendo a caixa estrela. Eu espero que venha a lute. Ó, vem uma granada, pelo menos. Roupa de ferro. Boa. Já dá pra mim fazer a sala vermelha. Como eu já tenho um pouco mais de experiência, galera, então eu já sei. É... Um jeito mais fácil, tá? De fazer a sala de cartão vermelho lá, matar aqueles guarda, que eles são... A inteligência agora dos bots, tá, galera? Dos zumbis aí. Mudou completamente, tá? Eles estão bem mais agressivos. Estão bem mais inteligentes, tá? Bem mais espertos aí. Então ele pode ir atrás de você, até mesmo fora da ruína. Você pode estar ali de boa e do nada ele aparece. Bom, patinosa, cheguei aqui agora na porto de táxi, né? Porto de táxi, não sei como se pronuncia isso daí. Opa, parece que já tem alguém aqui fazendo a sala. Tem mesmo, galera. Ele tá atirando e pelo direito de AK-47. Boa. Vai pra atirar, corri, beleza? Tô com uma granadinha aqui, galera. Eu tentei ir pra frente dele, né? Tentei não conseguir ir pra frente dele aqui. Ah, bamba! Cuidado que vai explodir! Caraca, tropa, 103 de dano. Foi muito bom. Já vou ruxar agora. Mas a granada acertou de cheio, tropa. Ele arrancou 103, só de liberar dano. Tentei liberar dano. Arrancou 103. Opa! Abriu o negócio de construção. Meu Deus do céu. Agora até recarregar a arma, já morri. Ah, ele correu. Boa. Liberar dano, liberar dano, liberar dano. Arrancando 5. Ele tá de roupa de choque, tropa. Não é nem roupa de choque. É roupa de choque. Ele tá de liberar dano. E morri com a bosta. Bom, já consegui voltar aqui, tropa. Mas não tem mais nenhum zumbi, tá? Aparentemente, parece que ele já fez ali tudo. Ó, ele libera dano, libera dano. Ixi, nossa. Vou ter que matar aquele zumbi ali, galera. Aquele gordão ali vai acabar me matando. Então, eu tenho que fazer ele de qualquer forma, tá? Eu sou meio que obrigado a fazer ele aqui. Vamos embora pra frente. É, lembrando, galera, que eu consegui matar o carinha aqui uma vez, tá? E aparentemente, parece que ele tá com roupa de estilo mesmo, tropa. Só que aqui, como eu... Pra fazer essa sala vermelha, eu aproveitei e entrei no servidor casual, tá? E nesse servidor casual, você não perde loot. Então, sempre que você morre, você nasce com loot. Ó, ele já voltou. Vem, Pratina. Vem cá, vem. Vem no alfa. O problema é que agora tem um gordão que tá bugado em mim aqui, né, tropa? Bugado não, ele tá focado em... Aí, ó, agora não tem jeito. Se eu descer pra ir e ruxar no cara, aí o gordão acaba me matando, né? É, agora que eu vou ter que morrer, tropa. Não vai ter jeito. Não tem pra onde correr. Agora que eu tô literalmente daquele jeito, né? Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Ó, ele tá apontando a cara ali. É, mas agora eu vou morrer, tropa. Aí, caramba, lascou. É, agora eu vou ter que... Ah, já perdi a vida, já era. Vou dar uns dois tirinhos aqui agora. Já acabou. Aí, fiquei de frente com ele. Agora eu já morri, ó, bosta. Ah, morri. Ainda buguei ainda. Morri antes e morri depois, né? Morri antes e morri depois. Não entendi. Mas deu pra entender. Platin... Ah, Dilma aí, bem. Bom, galera. Consegui voltar aqui agora. Aparentemente, parece que o cara já matou todos os... Os zumbis aqui, tropa. Eu acho que ele até fez a sala de cartão vermelha. Mas eu vou lá pra mostrar a sala pra vocês, o lugar onde que fica, tá? Eu espero que eu encontre ele no meio do caminho aí. Eu acho que não vai mudar nada também se eu encontrar ele, porque ele tá com roupa de... De choque, tropa. Pra quem não sabe, a roupa de choque é a roupa mais forte do jogo, tá? É uma roupa aí que... Pra você trocar ativo só de M4 mesmo. E ela é muito forte, galera. Aqui, tropa. Como falei pra vocês, ó. Tem três saídas aqui, tá? Você tem uma que vai pra esquerda. A estrada, né, tropa. Ó, o cara tá aqui dentro, ó. E aí, pratinha, você tá bom? Vamos fazer amizade? Vamos fazer amizade? Vamos? Beleza. Fiz amizade com ele, tropa. E aí, beleza? Acho que eu vou matar ele no facão, hein, tropa. Como é que não vai dropar? Eu não vou matar ele, não. Eu vou fazer amizade com ele. Bom, galera, eu dropei todo o meu loot aqui no chão, tá? Como eu falei pra vocês, eu ia gravar pra vocês aqui o lugar onde que faz a sala de cartão aí, galera. Perguntei pra ele aqui que roupa que ele tava, ó. E ele tava realmente com a roupa de choque. E essa roupa de choque aí é meio complicada, né, tropa. Você atirar nela é a mesma coisa que nada, né? Muito difícil mesmo. Eu tava com uma mascarazinha, velho, ó. Falei pra ele me matar aqui. O meu loot tá todo no chão já, né, tropa? Eu já dropei tudo pra ele. E agora eu vou mostrar uma outra coisa pra vocês aqui que muita gente não sabe, galera. Muita gente mesmo não sabe disso daqui. Que é pra você wipar a sua base, Bertinol. Sem você precisar ir lá na sua base, tá? Você clica no mapa, clica em meu território e destruir território, tá? Clica ali, na verdade, naquele... O íconezinho de lixo, tá, tropa? Aí a sua base, 30 segundos depois, vai automaticamente ser completamente destruída. Já que eu vou sair do servidor, tropa, eu vou aproveitar e vou pegar os Ember aqui na mochila, né? Porque o Ember, se alguém me matar, vai conseguir pegar. Então eu vou ficar com o Ember na mochila, que se eu deixar ele no chão, ele vai sumir. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like, valeu e fui! E aí Tchau! 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 Tchau!